O ser humano sempre inova com materiais que tem à mão. No caso dos instrumentos musicais, de pele de animais a latões de ferro, tudo pode virar música. Esse é o Steel Drum, um instrumento musical que surge com a reciclagem de latas usadas para transportar petróleo. Incrível, né? O Steel Drum, também conhecido como Steel Pan, é muito tradicional da ilha de Trindatobago, que fica no Caribe. Conta a história que durante a Segunda Guerra Mundial, havia muitos e muitos barris de petróleo naquela região, que tinha uma base militar dos Estados Unidos. Estes galões de petróleo vazios foram incorporados pela população local, tornando-se um instrumento bem característico e popular na região. A ilha de Trindatobago tem forte influência de povos africanos. Mas já antes dos africanos chegarem, existiam bandas de tambores chamadas de Tambu-Bambu. Assim, o Steel Drum encontrou o lugar certo para se desenvolver. Somando os galões de petróleo que lá estavam com a cultura de batuques africanos, surge essa sonoridade, que nos leva rapidinho para os mares do Caribe. O Steel Drum é como uma grande panela, com diversas cavidades. Cada cavidade emite uma nota diferente. Ele também pode ser mais grave ou mais agudo. E é tocado com baquetas revestidas de borracha ou feltro. Para fazer Steel Drum, é preciso muita destreza. Principalmente para alcançar a afinação que se deseja. Para afinar, são utilizados martelos que moldam as cavidades do instrumento. Além, claro, o bom ouvido do afinador. O Steel Drum não fica restrito aos sons típicos das ilhas do Caribe. Passeia entre o jazz e o reggae com tranquilidade. Vamos conferir? O Steel Drum é o reggae com tranquilidade. Amém. 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 Amém.